Realizado ontem, já no início da noite, depois das 18 horas, o clássico maior do futebol do Maranhão, que reuniu a grande decisão do primeiro turno do Campeonato Maranhense de 2022 e que já garante o vice-campeonato dessa competição promovida pela Federação Maranhense de futebol. Motoclube de São Luís e Sampaio Correia, bons momentos desse jogo para você acompanhar a partir de agora no ar. 12 de março de 2022, partida final do Campeonato Maranhense de futebol em seu primeiro turno. Menos de 10 mil torcedores, tanto do Motoclube como do Sampaio Correia, compareceram ao estádio o Castelão. Mesmo assim, foi este o melhor público de toda a competição até agora. Melhor ranqueado dentre todos os times do futebol maranhense, o Sampaio Correia se impôs em campo, mesmo o placar não tendo sido movimentado no primeiro tempo. E assim, a história da partida terminou em 0x0 com uma bonita festa dos torcedores dos dois times. Começou o segundo tempo, com o time do Sampaio atacando mais e tendo mais oportunidades, mas o placar continuou em 0x0, até a marca dos 15 minutos do segundo tempo, depois a marca dos 30 minutos do segundo tempo e até aos 45 minutos do segundo tempo. O juiz deu um acréscimo de seis minutos e na última volta dos ponteiros, Mateuzinho caiu para a direita no ataque boliviano e cruzou para a finalização certeira do atacante Heron, que havia acabado de entrar. Placar final do jogo, Sampaio Correia já tem um e o Motoclube de São Luís. O Motoclube de São Luís entrou, foi na taca! O presidente Sérgio Frota foi parabenizado pelos torcedores do seu time e se mostrou satisfeito com o resultado. E o objetivo era esse, disputar as três competições mesmo, duas competições que têm direitos televisivos, significam receita, no futebol a gente não tem hoje. Quero agradecer ao torcedor do Sampaio e ao torcedor do adversário também que se fez presente. Parabenizar o Iglesias, a equipe dele, mesmo que me deu muito trabalho para o Sampaio, jogou numa linha baixa, nós tivemos mais posse de bola, tivemos mais chances, mas eles venderam o cara derrota e agora vamos descansar, não dá para descansar, descansar hoje só, amanhã nós estamos viajando para ter um jogo na terça-feira que vale muito, assim como esse vale a final do campeonato, lá vale 1.900.000, líquido 1.3.700.000, nós precisamos muito desse dia.